Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos Pelo que se sabe, no melhor entendimento da palavra, consultoria, é algo que só pode ser dada por alguém que seja não apenas conhecedor, mas excelente conhecedor e expert em uma determinada matéria, sobretudo quando o honorário é alto demais. Bom, este é o comentário de hoje de Alamar Regis. Você tem razão, Geraldo. Consultoria é algo que só pode ser dado por quem conhece bem o assunto sobre o qual pretende orientar ou sugerir a alguém ou alguma empresa. O sistema político, no exercício do cinismo, do descaramento e da cara de pau, a procura de justificativas para maquiar as milionárias quantias que rolam no campo da corrupção desenfreada, praticada no Brasil nos últimos anos, resolveu inventar um nome para contabilizar as operações, optando para chamar a maioria delas de consultoria. O que é consultoria? Quando uma empresa recorre a uma consultoria sobre um determinado assunto, é porque os seus elementos incumbidos de resolver o problema em questão não dispõem de conhecimentos suficientes para resolvê-los. Por exemplo, uma grande empresa que está diante de problemas de ordem jurídica contrata consultoria de um grande escritório de advogados, mas tem que ser advogados bons, experte, porque ela está disposta a pagar bem por lidar com grandes montantes e não pode nem pensar em terem sucesso na solução dos problemas jurídicos referidos. Uma empresa de construção civil, mesmo que tenha engenheiros, quase todas têm, obviamente tem que procurar consultoria em uma excelente empresa, onde tem excelentes engenheiros outros, para o seu melhor sucesso. Quanto mais qualificada for a empresa e os seus profissionais especializados, no fim a que ela se destina, mais altos são os seus honorários, absolutamente justificáveis. Imaginem um grupo de médicos cirurgiões plásticos de uma determinada região, desejando ter a visita do doutor Ivo Pitangui, para fazer uma palestra e ministrar um seminário naquela cidade. Não precisa nem questionar, né? Ele é o papa da cirurgia plástica no Brasil, referência mundial, e os seus honorários têm que ser à altura da sua competência e qualificação. Agora eu pergunto, que qualificação, pelo amor de Deus e competência, tem um filho do Lula para dar consultoria a alguém com honorários custando uma casa dos milhões de reais? Ele é bom em que área? Alguém sabe? Ele é referência nacional em quê? No direito, na administração de empresas, na construção civil, em medicina, em economia, em psicologia, em recursos humanos, enfim. Em que o filho do Lula é experto para dar consultorias? E agora? Para justificar essa dinheirama que o fez milionário? Vem com essa conversa fiada de consultoria? É muita cara de pau desses advogados que o defendem. É muito cinismo e é subestimar demais a inteligência do povo brasileiro, já que foi divulgado que os filhos do Lula nunca foram dedicados a estudar, obviamente seguindo o exemplo do pai. A mesma pergunta é feita acerca dessas tais palestras milionárias que dizem que o Lula anda fazendo pelo mundo afora. Quais as formações que o Lula tem, gente, para ministrar palestras tão caras por aí, a ponto de exigir até os cinco estrelas e um nível de mordomia elevado, como dizem que ele exige quando é contratado? O pessoal petista alega que se outros presidentes, como Fernando Henrique Cardoso, Bill Clinton e outros, fazem palestras e cobram, por que Lula também não pode ministrar? É muita idiotia e imbecilidade querer comparar os conhecimentos do Lula com o nível de Fernando Henrique e de Bill Clinton. O Clinton é um homem estudado em universidades de referência no mundo. Universidade de Georgetown, Universidade de Oxford, Universidade de Yale. É brincadeira, né? O Fernando Henrique é um sociólogo, professor universitário, pesquisador poliglota e também respeitado no mundo inteiro pela sua cultura. Quando o Mensalão, assim como a Operação Lava Jato, descobriram a gigantesca fortuna do José Adisseu, os mais de 30 milhões de reais que o seu escritório recebeu só da Petrobras, fora os outros casos, disseram que foram honorários de consultoria. Só besta para acreditar. Que diabo de consultoria José Adisseu poderia ter dado para a Petrobras se ele não é bom em nada que a atividade daquela empresa precisa. Dizem que ele se graduou em bacharel em Direito, não se sabe quando e em que universidade. Como milhares de brasileiros comuns se formam. Só que não existe histórico dele desempenhando advocacia e, muito menos, ser referência nacional no Direito. Está na cara que essas tais consultorias têm que ser investigadas para que esses bandidos sejam desmascarados. Vá em frente, Sérgio Moro. Todo brasileiro digno e decente está contigo. Fica por aqui a primeira edição da Semana do Jornal Radiofatos. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Voltaremos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações para você. Uma ótima semana para todo mundo. E até mais. Agora, você está bem informado. O Jornal Radiofatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá. Tchau, tchau. Tchau.